E aí família, toyoteiros de plantão Imito o couro, rapaziada, que eu vou estar colocando no acabamento interno do meu carro Tá vendo? Show de bola Esse é o adesivo, tá? Que a gente escurece Faz as lanternas, faz o farol ficar fumê Show de bola E eu vou estar colocando Você que mora em Belo Horizonte aí, quer estar fazendo uma personalização Só mandar um direct aí, que a gente vai estar falando pelo WhatsApp E vamos que vamos Então família, esse câmbio aqui, você gira ele Ele é enroscado Ele tem uma rosca Que você remove ela tranquilamente, tá vendo? Pra você trabalhar melhor com a peça, tá vendo? Removi, daqui é de aço escovado, né? Lindo, cromado Olha a diferença Imito o couro, muito lindo, tá? Esse vinil Eu já removi já O vinil que estava aqui Lixei a peça Eu gosto de lixar as peças Removendo a cola também, tá vendo? Show de bola Agora eu vou fazer a plotagem, galera Acompanhe aí E já deixa o like Que isso fortalece demais Se inscreva no canal E vamos que vamos Então família, aqui eu já recortei, tá? O quadradinho, tá vendo aqui, ó? Como é que vai ficar? E o bacana é que isso daqui é antibolha, tá? Esse vinil, ele é antibolha Vou tá removendo aqui Pra vocês verem É muito bacana Esse vinil, que ele imita, né? O couro Muito legal aqui pra você ver Ele é importado, tá? É um vinil importado E que imita o couro, né? Dá aquele acabamento Muito top Agora eu vou aqui, ó Vim com o soprador, né? E vou moldando a peça Com o soprador agora Tá, galera? Tá vendo o soprador aqui, ó? Eu vou moldar agora aqui E com a espátula Vem moldando Vou aquecendo a peça, tá? Tá vendo? Eu vou dando calor E vou Dando calor Depois que eu dei o calor Ganho e Vou moldando a peça, tá vendo? Como é que eu vou fazendo? E o metro Tá na Guajajara No centro de Belo Horizonte Tá 49 reais, tá, galera? Um metro Dá pra você fazer Dentro do seu veículo todinho, tá? Nas baçanetas Com acabamento do som Tudo bacaninha Tá, família? Então já deixa o like E é nosso, família Depois eu vou mostrar O acabamento final aí Pra vocês Então, família Tudo Limpinho Já filé Agora eu vou estar Colocando O adesivo, tá? Agora eu venho aqui, ó Coloquei esse adesivo aqui Ele é mais duro mesmo, tá? E o que que eu vou estar Fazendo aqui agora, família? Qual que é o procedimento Correto pra mim estar Fazendo Eu vou vir com o soprador Vou aquecer agora Pra tá moldando Tá vendo como ele já começou a Querer moldar na peça Se aquece Se aquece bacana Aquece bem Porque esse Ele é mais duro Por ele ser de couro, né? Limitar bastante couro Então você vai ter que aquecer Bastante Tá? Agora eu vou vir aqui Família, ó E vou Moldando a peça Tá vendo? Tá vendo aqui, ó E é lindo esse Modelo, tá? Vocês vão ver depois Colocadinho Como é que vai ficar Já deixa o like Família Se inscreva aí no canal Que isso fortalece demais O meu canal, tá? Então, família Por eu estar filmando sozinho Fica meio complicado Sabe? Aqui eu já Coloquei nessa Tá vendo? Olha que show de bola Agora aqui eu vou recortar ainda Tá vendo? Já aqueci Já moldei na peça Tá vendo? Imito um couro Fica lindo Depois eu vou Recortar Tirar As beiradas, né? E esquentar mais um pouco Com o soprador térmico Pra tá finalizando Pra ficar igual essa peça Já deixa o like, família Se inscreva no canal E é nós Ima get it now, though Ima get it now, though I'm not slowing down, though Coming for that crown, though Crown, though Been a minute, but I'm in it now Killing everybody when they wanna bring me down And I got it cause I'm all alone In the studio I don't need nobody Trying to play a role No turnaround time When I make my shit Everything I do I underrate my shit Better know the gang Can't date my shit Like 20 more years They gon' play my shit Goddamn Moving with the plan Started out and nobody Would ever understand I can't sit I know I can't wait I can't wait I can't wait detta I know Obrigado.